Mais de meio milhão de pessoas encheu as ruas do Porto ontem para ver o cortejo académico. Durante mais de 10 horas, os estudantes defilaram até à Câmara Municipal, num dos momentos mais marcantes da Semana Académica, que termina já no próximo sábado. Esta é uma reportagem que vamos ver já de seguida em relação ao cortejo da Semana Académica no Porto. Cor, animação e bengaladas foram o mote para mais um cortejo académico esta terça-feira na cidade do Porto. 90 mil estudantes desfilaram pelas ruas da cidade com cânticos e muitos vivas típicos das diferentes faculdades. Ao todo, mais de 40 carros alegóricos mostraram meses de trabalho dos alunos que participaram num dos momentos mais marcantes da queima das fitas do Porto. Apesar de várias horas de pé e debaixo de muito calor, os estudantes não mostraram cansaço, ao contrário, falaram de uma iniciativa marcante e única para quem frequenta as universidades do Porto. Bem, sinto-me feliz por ter concluído os seis anos, mas pronto, vai ser uma pena não ver estas pessoas todos os dias. Muito feliz, o nosso curso é muito longo, são seis anos, mas estou muito feliz. Obrigada, Universidade do Porto, pelos melhores anos da minha vida, obrigada. Está a ser o melhor de sempre, a ser finalista é incrível, é estar com os amigos, a viver isto é lindo. A ver passar os estudantes das diferentes universidades, os familiares não esconderam a felicidade por verem mais uma etapa concluída. A emoção era visível nos pais e mães que tiraram o dia de férias para acompanhar os filhos. É uma alegria vê-lo, sem dúvida, e orgulho, sem dúvida. É uma alegria, nem há palavras. Deixou de ir trabalhar para vivê-la. Sem mais cedo. O cortejo marca anualmente a queima das fitas da cidade invicta. Este ano o tempo ajudou e superou as expectativas da organização. O tempo está claramente a nosso favor e por isso estão reunidas as condições para que, a partir de agora, tal como aconteceu para trás, corra tudo muito bem. De facto, temos ainda, temos também aqui muitas famílias, muitos amigos, muitos estudantes. De facto, o cortejo demora quase 11 horas e por isso é um momento também muito importante para os estudantes da academia e é a forma dos estudantes se mostarem para a cidade. O quarto dia da Semana Académica do Porto terminou com um concerto no Queimódromo, no Parque da Cidade do Porto, com as atuações de Ana Malhoa e Kim Barreiros.